Música Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Música Às nove da manhã, Renato Casagrande fará um café da manhã com representantes da APAI e Pestalozzi, no cerimonial Porto Mare. Também às nove da manhã, Roberto Carlos tem uma reunião com a classe trabalhadora do Brasil, CTB. Ao longo do dia, Paulo Artung vai se reunir com prefeitos e ex-prefeitos. Os candidatos Camila Valadão e Mauro Ribeiro não mandaram suas agendas até o fechamento dessa edição. E a eleição de outubro é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. O horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio começa no próximo dia 19 de agosto. Você vai acompanhar essa propaganda para ajudar a definir o seu voto? Sim ou não? Dê a sua opinião. Música Bom, e agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. Mais uma tragédia nas estradas do sul do estado. Dois jovens morreram em um carro. O acidente aconteceu em Pacotuba, distrito de Cachoeiro. Outros dois ficaram feridos. No veículo viajavam quatro pessoas. Alain Zanetti de Castro, ele era soldado do Corpo de Bombeiros e Lucas Almeida Porte. Ambos morreram no local. O condutor do veículo perdeu o controle do carro em uma curva e só parando no meio do pasto. Um trabalho que requer dedicação e carinho. Um antiquaro em São Pedro do Itabapuana, repleto de objetos raros, se transformou em ponto turístico no distrito de Mimoso do Sul. Objetos com mais de seis séculos de existência e em estado de conservação como se tivesse sido comprado agora mesmo. Assim é o trabalho de um antiquário, que vive às voltas por busca de objetos antigos. E tudo tem seu critério para escolha. Uma paixão que é retratada com capricho no comércio de seu balbino. Um local que acabou virando ponto turístico da cidade de São Pedro do Itabapuana. Primeiro eu procuro selecionar a peça, ver se ela tem algum defeito, se for porcelana, se está com algum quebrado, com algum problema. A marca da porcelana, ver se é coisa boa mesmo, porque meus clientes são exigentes. Tem que ser uma coisa de marca, tem que ser perfeito. E tem uma série de coisas. A gente tem que ter um conhecimento muito grande, né? O que está comprando, para quem vai vender. E se for móvel, cada um tem uma escolha de móvel, um tem preferência para cor escura, outro tem claro. Então os móveis tem que passar por uma restauração, aí tudo a gente tem que avaliar. O antiquário fica embaixo do Museu de São Pedro. Esse casal do Rio de Janeiro veio pela primeira vez à cidade de São Pedro e passou pelo museu. Agora veio a loja. Eu sou artista plástica, né? E naturalmente eu já visito antiquários, a gente já tem algumas peças já no Aras, né? E a gente, eu gosto muito. Eu tenho móveis antigos há muito tempo, minha casa é toda desses móveis e eu gosto demais. Eu sempre compro aqui, todos os meus móveis são daqui. Lustres, jarras, jogos de chá, estatuetas, móveis e muito mais. Tudo isso, um trabalho de anos do seu Balbino, que revela a paixão através dos cuidados na hora da compra e da venda de seus produtos, que tem grande valor no mercado. Eu acho que cada peça tem seu valor e o valor é assim, de acordo com o que a pessoa gosta e que tenha bom gosto. Agora a peça é de todo valor, né? Falando em valor, em dinheiro, existe uma variedade muito grande de preço. Agora existe peças que têm valor sentimental muito alto, que é além do custo. Muito bonito realmente e é aqui que o Espírito Santo aparece. Voltamos à vitória com a Adriana Marques. Boa noite para você, Adriana, e até amanhã. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. A seguir, os gols do Campeonato Brasileiro e os comentários de Flávio Simões. O Hora News volta já. Tchau. 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 Tchau.